Não pegou de lado? Din, não começa não, Din Tô nem mais aqui, tô nem mais aqui Aí! Caralho, valeu Filipe! Filipe não agradece eu também não? Valeu, Din Vamo que tá bonito e que nem faz! Que bom? Oh o que você pode toma? É bom projito! É bom pra ficar aí! Aaaaaaaaaaaaaaa! Ha ha ha, valeu galera. Mental de hein? Gente segura aqui, segura aqui ó. Ih! tá maluco rapaz ou não rapaz? Oi? Não tava comendo agora nada pra sacar a boca, tá bom? Ih, o passageiro lá tá ocupado. Oi? Bora, vamos fora rapaz! Vou tirar o cheiro de passagem pra sacar um... Caralho... Ai, bem velho. Me filma ai, alguém ai Ta aqui Ta aqui, ta aqui Deixa eu banhar Tira da pedra cara Acho que é maior que o meu hein Essa vale é mais dura Me levanta o peixe Jim Calma cara Passa agora Vai Caraca Um Com encrenca E ee Piste bom, piste bom, piste bom Vem, vem Vai Toma Toma Aqui, olha Faz a caída por fora Aqui, aqui, aqui Vai Vai Caralho, car Também, duple Tranquilo Passam brincar agora, passam brincar agora Oi Mas não ta comendo agora não Passa agora, passam agora, passam agora Passa agora ta ocupado Oi Caralho Ai boca de leite Segura Calma, calma 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 que agora o bicho ficou pegou Respira Respira Não da linha pra ele muita não, mas deixa ele não Pô Vem, vamos Tim, vamos profissão Meu Deus do céu, todo mundo trancado Ah Caralho Ah Caralho Partiu na pedra Levou Pior que agora vai embora todo mundo Marcos, vomita mais ai Bora boca de leite Deu mole Tinha que ter segurado ele Abriu, abriu ou partiu? Não, partiu Ainda vou pra ferda e burro Ai passa agora, passa agora aqui Passa agora aqui, passa agora aqui Tá Felipe Vai Felipe, feche aí Caralho 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 Vamos que come que tá bonito e tirei pá! Aí não, né? Boa, boa! Tá roubando um carro de tiro! Vamos, tira, tira! Maravilhinho, sensação! Vem cá, vem cá! Vem cá, pô! Tá ligado aqui a câmera? Tá vermelhinho, cara! Vem! Vem, vem, vem! Vem! Vem, vem, vem! Vem! Vem, vem, vem! Boa! Valeu, moleque! Obrigada, senhor! Obrigada, meu Deus! Cinco anos de boa, seu manézão! Vacilão, né, mané? Fala, mané! Ficou mudo? Boquita! Boquita nela ali, ó! Boquita! Boquita! Boa! Tá pequeno! É, tá reclamando ainda, já pegou! Pegou, fez, tá esquecendo! Bora, gente! Produção! E aí, fechou o sonar! Isso não é xarelite não, hein! Xarel branco! Xarelite, xarelite! E aí, triplê, hein! Todo mundo trancado! Todo mundo trancado! Todo mundo trancado! Todo mundo trancado! Não adianta! Não, não! Todo mundo! Rapaz, xarelitão! Tirou, tirou? Tirou, tirou! Tirou! Tirou, hein! Tirou, hein! Tirou, hein! Tirou, hein! Peixe bom, tá? Não! Xarelite branco! Ó! Levando linha, ó! Errou, hein! Olha lá, olha lá! Ó! Ih, acho que é bonito! Eita! Acho que é bonito! Acho que é bonito! Como é que treme? É bonito! Se for bonito, é o que, Arend? Bonito! Três dez mil! Vai pegar mais uns três desses, Dinho! Bonito! 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 Deus meleiro! Caiu minha isca toda! Deus meleiro! Caiu minha isca toda! Tô! 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 Porra, não caiu um olho de bui, né? Sempre é um bonito! Porra, você quer um peixe bom, mano? Você quer um peixe bom? Ah, bierda! Aqui, ô bonito! E aí, tá bem? Cantou? Estou falando aqui, não vai, não vai, não vai e os caras pegando o peixe. Dublé, hein? Dublé de boca de jacarim. Ué, mas vem aqui, ô. Ih, rapaz, de Rafael, acho que é olho de boi, hein? Tá ficando furo. Tá, olho de boi, mano. Ih, rapaz, chega pra cá, agora deixa eu filmar isso aí. Vou pras profundezas do oceano, hein? Meia água, cara? Não, metal, me arrastando. Hã? Me arrastando? Passaguai? Passaguai, metal, digue nele. Calma, filho. Tá crescendo. Deu boi, né, senhor? Deu boi, olho de boi. Olhem aí, olhem aí. Boa, gente. Vai levar ainda. Deixa, gente. É ele, é meu prefeito, hein? Olho de boi. É pitanguola, assim. Ganaputinho. Vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Aaaaaaah. Valeu, galera. Metal, digue. Digue, segura aqui, segura aqui. Digue, tá maluco, rapaz. Parece ou não, rapaz. Já saiu da pedra, não já? Saiu, saiu. Já. Vai ser maior. Vai ser maior. É, pô. Passei com o motor em cima também que eu fui devagar, mano. Ah, deu uma sorte, hein, que ele roubou pra pedra, viu? Aham. É metal, digue, hein? E aí, Rafael aí, ó. Fala aí, galera. Fala aí, galera. Fala de bola, lindo boi. Vamos que vamos. Vai correndo com a gente, tá com pressão, tá? Tá. Mas pelo menos ele já subiu. Ele foi pra pedra certinho, ele foi pra lá, ó. Fala lá, passar a cara na pedra. Olha ali lá, ó. Aqui já tá dominado, já. Parece que é um charião. Não, é olho de boi. Olho de boi. Calma. Isso aí. Vem. Vira a cara dele pra cá. Levanta. Aoooo! Ha ha! Olé! Show de bola! É bruto! É bruto! É bruto! Bruto, hein? Não dá, peraí. Isso aí, Xandão. Tira ele! Pegou de lado, hein? Não pegou de lado? Ô, Tim, não começa não, Tim. Tô nem mais aqui. Tô nem mais aqui. Boa! Aí! Valeu, Felipe! Felipe não agradeceu também, não? Valeu, Tim! Ô! Esse aqui tá grandão, ó.